Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro Escorrendo da boca no cantinho seu veneno Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro No cantinho da boca escorrendo seu veneno Eu vim pra causar e não pra passar pano Se fosse pra ser pacífico eu ficava no oceano Só pra inveja azar, não sai do lugar Ficar me difamando pra poder me atrapalhar Só que você esquece, quem me protege não dorme O meu bonde vai passar e vai te dar mais um sacode Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro No cantinho da boca escorrendo seu veneno Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro No cantinho da boca escorrendo seu veneno Não troco minhas amigas por ninguém Andar com elas é bom pra caralho Dá tempo de você mudar sua mandada Aproveita o muro, tá baixo Eu vou deixar ver sua mulher sagaz Se não pular, tu vai ficar pra trás O mundo para do jeito que a gente faz Fica tranquilinha, da onde eu venho tem mais Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro No cantinho da boca escorrendo seu veneno Eu disse limpa, limpa, antes que caia dentro No cantinho da boca escorrendo seu veneno Eu disse limpa, levo se parece nome Eu disse limpa, antes que caia dentro Eu disse limpa, antes que caia dentro Eu disse limpa, assim, toge o pele